Marinho, fora do primeiro jogo decisivo contra o Libertad pela Sul-Americana. Destaque também para a sequência difícil do Santos no Campeonato Brasileiro. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala, galera Santástica. Ótima tarde a todos vocês. Boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vanderlei Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. Quero começar o vídeo de hoje agradecendo e anunciando. Agradecendo ao Ian, ao Fabiano e ao Wagner Dias, lá do blog Sou Santista. Me convidaram para participar de uma live ontem às 21h30. Duas horas de conversa, foi muito bom. Falamos muito de Santos ontem, foi muito legal. Obrigado mesmo, valeu aí pelo convite. E vocês já estão convidados, eu já convidei, mas já vou falar aqui, já estão convidados. Depois dessa rodada aí, Santos e Libertados, João e Jogos, eles estão convidados para participar da live aqui no canal, aqui se fala de Santos, beleza? Obrigadão mesmo e valeu pela audiência. Acompanha aí, siga aí também o blog Sou Santista. Acompanha o canal deles aí também no YouTube, que é gente que fala de Santos. Temos que prestigiar quem fala de Santos. E hoje eu vou prestigiar mais um que fala do Santos, que é o Guido Bortolomazes, lá da TV Santa Cecília. Estará comigo às 19h, hoje vamos bater um papo aqui, falar de Santos. Vamos saber, estão dizendo que o pessoal da bachada está pressionando o Diniz. Vamos saber do Guido aí, qual que é a opinião dele a respeito do trabalho do Diniz, enfim. Na situação do Santos, que apesar de pesares, é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. Está empatado em número de pontos aí, precisa vencer e tem compromisso difícil nesse final de semana contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa. O Fortaleza, só para refrescar a memória de vocês, meteu 3x2 no Palmeiras, lá no Allianz Park no último sábado. E o Pikachu jogou demais. Wellington Paulista, Lucas Crispim, jogadores que atuaram, não o Pikachu, mas o Wellington Paulista, Lucas Crispim, jogadores que foram revelados pelo Santos e estão jogando muito bem no Fortaleza. E o técnico lá, o Vôrvoda, que é um técnico que talvez se o Santos tivesse contratado ele ao invés do Allianz, só que ele não tinha grife nenhuma, então veio o Allianz. E aí o Santos teve esses precalços aí no início do ano, vem fazendo um bom trabalho. O Fortaleza que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Não tá fácil a vida do Santos no Campeonato Brasileiro. Porém, o Santos tá numa posição hoje, com 20 pontos, é o oitavo colocado. Se o Santos fizer aí 25, 26 pontos aí no primeiro turno, fechar o primeiro, faltam 4 jogos, tem 12 pontos em disputa. Se o Santos fizer pelo menos mais 6 pontos aí nesses 4 jogos, sendo duas partidas em casa, o Santos tem chance de não passar tanto perrengue assim no Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa torcida, isso que a gente quer ver. Agora, primeiro, né, precisa voltar a ganhar. Pra ganhar, precisa fazer gols. Pra fazer gols, precisa chutar pro gol. Coisa que a gente não viu nesse último domingo aí, né, Santos e Corinthians. Foi um jogo sofrível de ver, a gente já falou, todo mundo já martelou, já esmiuçou isso aí e tal. Não pode, né, o time do Santos é um time que joga pra frente, mas é um time que tem que finalizar. É simples, tem que fazer o simples, cara. Tem que finalizar. E a história mostra, o gol que o Pirani fez contra o Atlético Paranaense foi um tapinha. Mas ele chutou rumo a gol, o zagueirão se atrapalhou e botou pra dentro do gol. Então, assim, a gente tem que ajudar um pouquinho. A gente tem que ajudar também a bola. Tem que ajudar a bola, tem que ser chutada no rumo do gol, pelo menos. E não é isso que vem acontecendo. Infelizmente, né? Então a gente não quer, ninguém tá contente com isso que tá acontecendo no Santos. Mas o intuito da gente aqui, o intuito meu, é de tentar buscar soluções, tentar mostrar e apresentar pra vocês aí algumas coisas, algumas opções aí que a gente pode ter. O Diniz vai ter trabalho, cara. Vai ter trabalho, porque o Marinho tá fora. O Marinho tá fora do jogo na Sul-Americana. Já vamos falar de Sul-Americana. É possível que volte, talvez, contra o Fortaleza. Ou não. Ou volte, tá sem previsão de volta, né? Tá com problema na coxa, lá no récord femoral e não volta, cara. Simplesmente não volta. E ele é imprescindível no time do Santos. Em má fase, ou em boa fase, melhor ainda. Mas mesmo em má fase, ele é imprescindível no time do Santos, cara. Porque ele é um cara que ainda tem vontade de ir pra cima, de chutar, de alguma coisa, tal, tal. Né? Isso estimula os demais. Agora, cabe aos outros também a fazer isso aí, né? E o Diniz deve repetir a mesma taxa que jogou contra o Corinthians. Sei lá. Eu, se eu sou o Diniz, eu colocaria o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, eu colocaria o Marcos Guilherme no meio campo ali. Eu dava uma encostadinha no Lucas Braga, né? Ou mudava o esquema de jogo. Ontem, a gente falou muito ontem na resenha lá na live do blog Seu Santista. Mudar esse esquema de jogo. Esse 4-3-3, talvez, ele começa com o 4-3-3, mas não apoia. Então, povoa mais esse meio campo, coloca mais gente no meio campo. Aí faz um 3-5-2, quem sabe, né? Ou, sei lá, muda, cara. Muda o esquema de jogo. Coloca um fixo lá, mais dois, atrasa um pouquinho. Cara, o Diniz tá aí pra resolver isso aí, né? E os jogadores que se esforcem um pouco mais, né? Os jogadores que se esforcem um pouco mais, porque apatia não dá pra ver no time do Santos. Me desculpem. Mas parece que faltou um pouco de vontade de ganhar do Corinthians no domingo. Quando você tem vontade, você vai, você briga. Não que os caras não correram, eles correram. Correram pouco, do meu ponto de vista. Mas é isso, vamos torcer e aguardar o que acontece aí. Bom, falando de sul-americano. O Santos libertar nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila de Umiro. Jogo de ida. O jogo da volta será no dia 19, na semana que vem, lá. Né? Cara, tem que vencer. Como vai vencer, não sei. Tem que vencer. Simples assim. Vamos pra cima, vamos tentar vencer esse jogo aí. Precisamos do apoio do torcedor, né? Mesmo nas redes sociais, me mandando energia, já que não pode ir pro estádio. Nas redes sociais, ao invés de ficar só criticando, só pichando só isso, aquilo. Vamos apoiar um pouco, cara. Vamos apoiar um pouco. Porque assim, o Messi já foi pro PSG, não vai vir pro Santos. O Neymar também não vem pro Santos tão cedo. Né? Contratações, a gente pode buscar outras contratações. Chegou o Lacava ontem. Foi conhecer Vila Belmiro e tal. Mas não é pra agora. Vai entrar no Sub-23. Quem sabe daqui a pouco ele não entra no meio campo. Né? Mas eu tava até falando com o Fabiano Reis ontem. Né? E conversando com ele na live. Eu perguntei pra ele. Ele falou, ele estava na Vila Belmiro na hora que o Lacava chegou. Foi apresentado lá, mostrando a enquete, tudo, tudo. Ele falou, olha, é um jogador que ele é bem, tem mais corpo. Do que o Soteudo. Né? Bem, bem fisicamente assim e tal. Sei lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem que ver na hora que a bola rolar. Porque o vídeo, essas coisas é muito bom. Porque no vídeo eles editam. Já colocam as melhores partes. Se eu fizer um vídeo pra vocês aqui de um minuto. Eu vou selecionar só as melhores falas minhas aqui. Pode ter certeza. E todo mundo vai fazer isso. No currículo, você só vai colocar as coisas boas. Né? Mas, é... É um jogador rodado. Já teve na Europa. Já rodou e tal. Vamos torcer pra que seja bom, cara. Vamos torcer pra que seja bom. O Ed Carlos, que veio do São Paulo, já jogou muita bola no Sub-23 do sábado. Fez gol, deu passe e jogou muito. Né? E essas são as apostas que o Santos está fazendo. E tem um burburinho na internet aí. O pessoal falando muito do Gilberto. Que tá sem contrato no Bahia. Não sei quais são as condições financeiras do Gilberto. Mas acho que talvez seja um jogador que o Santos deveria se buscar. Gilberto, o Santos, no meu ponto de vista, precisa de um atacante, de uma camisa 9. O Marcos Leonardo ainda tá muito cru. Mas vai ser um grande jogador. E o Santos precisa de uma camisa 10. Um cara mais cerebral. Um cara que arme a jogada. Um cara que pense. Um cara que... Que faça isso aí. Que faz muito tempo que o Santos não tem esse cara. E precisamos. Precisamos porque o jeito que o Santos joga agora, né? Você precisa de cara de mais qualidade ali na frente pra dar um toquinho final ali pro ataque. Deixar o ataque em condições de jogo. Porque a gente cobra o ataque, obviamente. Mas o que o meio campo criou pro ataque fazer alguma coisa? Não chegou uma bola em condição de gol pro ataque. Né? Tem isso. E aí o pessoal fica... Ah, porque tá cruzando demais. Tá cruzando. Tá cruzando. O Santos é o time que mais cruza. Mas é o que mais erra também em cruzamento. Então tem que cruzar com qualidade. Esse cruzamento tem que ser um passe. Não chute pra área. E pegue quem pegar. Não é assim. Você não tá jogando na pelada. Chovendo pra caramba. E todo o campo encharcado. E bica na área lá que é onde pegar. Em alguns momentos até pode acontecer. Mas o Santos tem que criar mais. Tem que colocar a bola no chão e criar mais. E é isso. Jogar com as linhas baixas. Todos os tipos vão jogar. E mesmo que ele não tá jogando com as linhas baixas. Já tá dando problema pro Santos. Então o Santos precisa ser mais efetivo. Precisa ter mais qualidade nesse último toque na finalização. Do meu ponto de vista, né? É isso. Bom. Encontro marcado hoje às 19 horas. O Marinho fora, infelizmente, desse primeiro jogo contra o Libertar. Bruno Marques é possível que esteja à disposição. Vamos aguardar aí. Torcer pra que o Diniz converse com esses atletas. E que os caras entrem com um outro espírito nesse jogo contra o Libertar. Porque o Campeonato Brasileiro é muito importante. A Copa Sul-Americana também. Pra ganhar Dindin e pra avançar. Quem sabe daqui a pouco as coisas voltam ao normal. O Santos pode até pensar em brigar por um título aí na Copa Sul-Americana. Que é um título que o Santos não tem. Né? É um título que o Santos não tem. E dá vaga na Libertadores e dá uma grana boa também. Então, isso é um ponto. Então, é isso que a gente tem que pensar agora. Em Copa Sul-Americana, que é o jogo de quinta-feira. Depois, sim, vamos pensar em Fortaleza. Que é o jogo lá em Fortaleza. Contra o Leão do Piscinho. Forte abraço pra vocês. Pra cima dele, Santos. 19 horas hoje. E eu estarei aqui. Vou receber o Guido Bortolomás da TV Santa Cecília. Abraço pra vocês. Tchau, tchau. Pra cima dele, Santos. Tchau, tchau.